Oiê, como é que vocês estão? Espero que todos muito bem. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês uma pintura em garrafas, que dá uma textura, fica diferente. Às vezes você tem uma garrafa de vinho, uma garrafa de azeite, a gente às vezes compra umas garrafas tão bonitas, né? E que dá até pena de estar jogando fora e a gente pode estar reutilizando, fazendo coisas novas com elas. Então eu vou estar mostrando para vocês essa tinta que eu acabei meio que fazendo algumas modificações para ficar nessa textura que vocês vão ver. Então vamos lá para o vídeo. Vamos lá então, gente. Eu tenho essas três garrafas de vinho, o garrafão, né? Aquele de vinho de 5 litros. Esse aqui é uma garrafa de azeite, olha que bonita. O importante é você tirar todo o rótulo. E essa aqui é uma garrafa de vinho. Ele ainda está com cola, não consegui tirar essa cola por nada, mas a gente vai passar tinta em cima, não vai estar aparecendo. E o garrafão, né? Já falei para vocês, ou vocês compram, ou se vocês pedirem em algum bar, algum lugar assim, eles te fornecem. Azeite, é o que a gente tem em casa, e vinho é o que a gente consome também. Essa tinta, então, ela é tipo uma tchau que pente, sabe? Aquela que fica com efeito lousa. Normalmente, tem gente que mistura com gesso, só que com gesso, gesso endurece. Você tem que trabalhar muito rápido com essa tinta. Aí, eu testei com bicarbonato de sódio, e deu o mesmo efeito. E o bicarbonato, ele não endurece. A gente consegue usar tinta, até está guardando essa tinta, sabe? Então vamos lá. Eu tenho esse potinho de vidro, eu vou pintar uma de cada cor, até para vocês verem. Eu gosto das coisas coloridas também, mas aí vocês fazem em casa, como vocês quiserem, né? Então vamos lá. Eu vou começar com esse camurça. É tinta PVA, tá? Não é tinta acrílica? Com tinta acrílica também dá certo, mas isso aqui era a tinta que eu tinha em casa. Então, eu tô aproveitando. Eu vou colocar um pouco aqui, nesse copinho. O suficiente para estar pintando um vidro, né? Eu vou pintar, acho que, esse aqui, dessa cor. E aí, eu vou colocar uma colher de sopa de bicarbonato. Você vai testando do jeito que você quer. Menos de uma colher de sopa, eu não recomendo, porque aí não vai dar aquele efeito, sabe? De chalk paint. Eu vou misturando aqui, e vou vendo como é que ele vai ficar. Vou colocar mais. Mais uma colher. Deixa eu testar aqui, para ver que efeito que vai ficar. Se você quiser mais branco, assim, com, com, aparecendo mesmo, o bicarbonato, você coloca mais. Então, aqui eu coloquei duas colheres de sopa. Eu vou pintar até essa bordinha aqui. Então, eu fiz a primeira de mão. E agora, eu vou esperar secar, para estar dando a segunda de mão. Deixa eu soltar corrigindo aqui algumas partes. E sempre faz uma corrida só com o pincel, sabe? Não fica dando umas brecadas, assim, se não, umas brecadas, se não, fica marcado. Ele não vai cobrir total com a primeira de mão. Então, agora a gente vai esperar secar, para dar a segunda. Fica um pouquinho mais escura só. Fica um pouquinho mais escura só. Agora, vamos para o próximo, que é essa garrafa aqui de azeite. Eu vou estar... Acho que eu vou fazer nesse azul aqui. Vou mostrar para vocês uma cor mais forte, como é que fica. Colocando aqui o bicarbonato aos poucos, até chegar no ponto que eu quero. E aí E aí E aí E aí Girei no áudio do carbonato e pôr mais um pouquinho de tinta. Agora tá bom. Vocês estão vendo que fica uma textura diferente, que eu coloquei mais bicarbonato, né? Ele fica com umas sanhuras aparecendo, ele dá uma textura mesmo na tinta. E era isso que eu queria. Aqui já tá secando, seca mais rápido, né, com bicarbonato, então rapidinho seca. Aqui já tá até seco, não tá nem sujando a mão. Então daqui a pouco dá pra tá passando a segunda de mão nessas daqui, né? Se você quiser deixar pra uma de mão só, também, se você gostar, também fica a teu critério. Também fica bonito, fica mais rústico, né? Mas eu vou tá passando uma segunda de mão. Pegando, né, a já tá seca, então vamos pra segunda de mão. Seca rapidinho, viu? Nem dez minutos tava assim. Tá vendo que ele dá uma textura pra pintura? Parece que tem uma areia. Tá com essas ranhuras assim. E a tinta também adere melhor ao vidro, porque... A tinta pura, ela vai descascando, sabe, com o tempo. Ela pode até aderir, assim, no primeiro momento, mas depois ela vai descascando. Se você deixar esses relevos um pouco mais de excesso de tinta, assim, fica bonito, porque dá um efeito. Depois que tiver todo seco essa segunda de mão, eu vou tá fazendo o fundo. Aí eu tenho que tá apoiando em algum lugar, né, pra ele ficar... Do avesso, assim, do lado contrário. Tá vendo que eu tô deixando com excesso de tinta? É proposital. Que é pra tá dando esse efeito. Aqui eu não tô fazendo de forma certinha numa corrida só com o pincel. Que é pra justamente dar esse efeito desigual, né? Agora, se você quiser uma coisa mais certinha, você... Ah, é só você fazer de uma vez só. Eu gosto com bastante textura, assim, sabe? Acho que tá bom, assim. Eu vou esperar secar e aí eu vou fazer... Vou completar aqui e a parte de baixo. Agora vamos pra segunda de mão aqui do garrafão. Eu vou pintar toda essa parte de cima aqui primeiro. Tá vendo essa volta aqui? Mais perto da boca. Aí depois eu vou pra parte de baixo. Como eu não quero um efeito igual, eu vou fazendo assim. E aqui você também pode mesclar tinta, você pode dar uma pincelada de outra cor, sabe? Pra dar uma outra efeita. Aí você vai criando. Tinta, 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 tinta Agora a azul. Vamos para a segunda de mão. Então, esse aqui, como eu coloquei bastante bicarbonato, ele já está com textura da primeira de mão. Mais textura do que os outros ficaram. Eu vou fazer bem assim, por cima mesmo, não vou... Olha, gente, como é que ficou. Olha a azul. Está vendo que dá uma textura? Deixa eu pôr aqui. Olha. Isso aqui é a mistura da tinta com o bicarbonato. Parece que é uma areia, né? Mas se você pintar simplesmente com a tinta, por mais que às vezes ela pegue, né? O que é difícil, ela não dá esse acabamento, né? Ela fica muito simples, fica só lisa. E com essa mistura de bicarbonato e a tinta dá uma textura. Esse aqui eu coloquei um macramê e esse macramê vocês podem estar aprendendo no vídeo macramê no garrafão de vinho. É a mesma base, é a mesma ideia, só você vai mudar só o diâmetro do que você vai fazer. Mas é a mesma coisa. Eu ainda tenho que desfiar essa parte aqui. Ou não, você desfia, né? Mas para ficar ficando diferente. Aí eu colhi umas plantas no meu jardim, umas flores. Essa coloquei aqui a cheflera, essa flor. Aqui tem umas lavandas. Aí você aproveita, às vezes, a flor que você tem aí no teu jardim ou compra. Aqui tem um lírio da paz, a dracena, a folha do lírio da paz. E o garrafão ficou assim, ó. Tá vendo que ele tem uma textura? Ó que legal. E aí você pode estar decorando um cantinho na tua casa. E reaproveitando os vidros. Pode ser vidro âmbar, como eu usei, ou vidro transparente. Sabe para vocês onde eu coloquei? Essas duas que são praticamente da mesma cor, eu coloquei aqui junto com esse Buda. Achei que ficou super legal. Combinou, né? Ó. E que decoração barata. De graça, né? Porque você compra, você vai... O vidro é uma coisa que você talvez jogaria fora. E você está dando um destino para ele decorando a tua casa de uma forma super barata. Até de presente você pode estar dando. E a outra garrafinha eu coloquei aqui no meu banheiro, porque já tem uns tons de azul, né? Esse porta-sabonete é também no mesmo tom de azul. Então achei que combinou. Fora que meu banheiro vai ficar com o aroma de lavanda super gostoso. Eu também tenho uma mandala na mesma cor aqui. Então achei que ficou legal aqui. Combinou. E deu um toque, né? Dei uma decorada no meu banheiro sem gastar nada. Então quem está trazendo essa diquinha aí para vocês? Para vocês estarem conseguindo reutilizar algum vidro que vocês têm em casa. Todo mundo tem um vidro em casa, né? Eu já tenho dois vídeos no canal ensinando a fazer macramê em vídeo. Uma é do dia das mães, que é a sugestão de presente do dia das mães. Que eu faço uma velhinha com o macramê em volta. E o garrafão de vinho também. Eu também ensino. E é a mesma ideia. Você só vai mudar o diâmetro. Está adaptando o teu macramê no diâmetro. Mas é a mesma coisa. Ali, está vendo essa fica, os liratas aqui, ó? O cachepô também é de macramê. Então vocês deixam aqui embaixo. Se vocês querem que eu ensine mais alguma coisa de macramê. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu posso estar trazendo o que eu sei, né? Dentro do que eu sei, eu não sei muitas coisas. Mas eu posso estar trazendo para vocês. Pesquisando e trazendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!